Olá amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um programa Mundo Água. Nosso programa de hoje é um programa altamente técnico. Nós vamos discutir um problema que pode atrapalhar o desenvolvimento do estado do Tocantins, que é a agenda ambiental. Muitas conversas sem nexo, sem estudos, sem dados científicos, acusações desnecessárias e é preciso então promover uma ampla discussão. As entidades rurais do estado se uniram e iniciam um movimento junto ao governo do estado para que juntos possam construir uma agenda que beneficie ao produtor e ao estado do Tocantins. Certo que nós precisamos fazer algumas correções em alguns locais, mas não pode também se generalizar dizendo que todo o desmatamento ilegal do estado vem dos produtores rurais. É preciso haver um equilíbrio entre as ações do Ministério Público e os órgãos ambientais e os produtores e as entidades. O diálogo precisa ser estabelecido. Nós não podemos jamais parar a produção, porque é parar os empregos, a renda e os alimentos que a população tanto demanda. Precisamos encontrar os caminhos de amenizar qualquer situação contrária aos interesses do meio ambiente. Mas no Tocantins a gente é tranquilo, porque sabe que os produtores estão prontos para todas as ações que devem ser tomadas. Aliás, é o único estado do Brasil em que os produtores tomaram a iniciativa de procurar o governo para encontrar um ponto de equilíbrio entre a produção e a preservação. O mundo agro de hoje é extremamente importante. Fique aí conosco, só mais um pouquinho. Oferecimento. Grupo J. Demito. Preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Quem planta Unigel Sementes escolhe mais vantagens. A Proeste. Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Vem para o Cicred. Aqui você realmente conta. Conta, conta, conta. Frango Bonasa e frango americano. Nos melhores comércios de sua cidade. O mundo agro de hoje escolheu um tema para a gente poder conversar. É a questão ambiental no estado do Tocantins. Nós trouxemos para um primeiro bate-papo, doutor Vagno Milhomi. Advogado, mas há muitos anos militando na área rural. Presidente da APROESTE, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Estado do Tocantins. Presidente também do Sindicato de Mineração no Estado do Tocantins. E que tem feito um trabalho muito grande de unir as entidades no sentido de proteger o agronegócio tocantinense. Doutor Vagno, quais são os problemas que tanto afligem os produtores e o porquê desse movimento de unir as entidades? Olha, o principal problema que a gente pode citar é a falta, em anos anteriores, daquilo que nós estamos propondo que seja criado agora no estado. Que é setor privado, a representação do setor rural, das agroindústrias. Que eles possam caminhar junto com o governo, com nossas organizações em geral, para que a gente tenha condições de ter uma exploração agrícola em nosso estado. O desenvolvimento do setor agrícola, agropecuário em geral, não questionado como está sendo pelo Ministério Público. Falta base de dados técnicos, científicos até, para quando se afirma que 34% do desmatamento é ilegal no estado do Tocantins. E sem apresentação exatamente de qual é a fonte realmente que declarou, que informou a Secretaria do Meio Verde. E quem é que está desmatando, né? Porque dá a entender que o produtor rural está fazendo tudo errado. Com certeza, a agricultura empresarial nossa é 1 milhão e meio, 1 milhão e 700 mil hectares. E deu a entender que a nossa agricultura, de precisão, é que está um terço dela de forma irregular com o meio ambiente. Isso não acontece, porque o produtor nosso está bastante consciente sobre o grande potencial que o estado do Tocantins tem. Está disciplinado, organizado no sentido de fazer com que a nossa agricultura seja com sustentabilidade e está sendo. E nós estamos na região do Mato Piba, onde tem muito o que avançar em termos de exploração de mais áreas. Tem muita área da pecuária migrando para a agricultura e tudo dentro do Código Florestal Nacional. Agora, o que falta no Tocantins é o que nós estamos criando agora. Essa frente de entidades, a ProSoja, Sistema OCB, a Proerte, associações do Norte, sindicatos rurais, federações também, se juntando para ser mais propositiva às organizações em geral, principalmente de governo. Para que entendam que nós precisamos de estudos técnicos mais aprofundados, buscamos a UFT também, para que venha coordenar o trabalho de estruturação técnica, para que se realizem estudos técnicos científicos, para esclarecer melhor, para informar melhor, principalmente ao meio urbano, que a nossa agricultura é sustentável, é uma agricultura feita dentro de um padrão que efetivamente tem respeito ao meio ambiente, não da forma que foi colocado antes. e é isso que se provocou, como... Presidente Wagner, vou lhe interromper um pouquinho, que eu sei que esse assunto é muito extenso, o senhor tem muita coisa para falar, mas eu vou lhe interromper um pouquinho para lhe perguntar. A gente tem acompanhado aí uma enxurrada de processos do Ministério Público contra os produtores rurais, e exigindo que seja feito algum acordo, algum TAC, alguma coisa assim, isso é prejudicial ao produtor. O produtor deve essa conta? Com certeza não, da forma que a informação que eu tive dentro do próprio Ministério Público é de que 722 procedimentos investigativos foram instaurados apenas em 2023 contra produtores. E esse procedimento, eles são por decisão, por conclusão que é tirada pelo Ministério Público. E o mais correto é o que nós estamos propondo, se façam os estudos todos, se submetam ao próprio Ministério Público, se submetam aos órgãos ambientais, e que contem com as escolas especializadas no tema ambiental, conduzindo esses trabalhos de forma imparcial, é isso que a gente busca. Tem que ter um equilíbrio sempre entre natureza e produção, mas tem que também ter o equilíbrio de quando se faz se informar o que falta, se falta algo em termos de promoção desse equilíbrio. Vou lhe fazer uma pergunta crucial. O Ministério Público está na função dele de denunciar e tudo, de fiscalizar, denunciar e tudo mais. Os órgãos ambientais do Estado estão defendendo a nossa produção agrícola, não estou dizendo produtor, a nossa produção. O Estado vive da produção que ele tem no campo. Estão ajudando nisso ou estão se omitindo ou o produtor está sozinho nessa luta? O governo, nós estamos conversando com todos os setores do governo, tivemos o Naturatins alguma vez, na Secretaria do Meio Ambiente, e nós estamos tendo uma abertura para que esse trabalho de nossas entidades possa efetivamente participar com seus trabalhos, com suas ideias, para que efetivamente a gente possa construir uma participação, inclusive, repito, do Ministério Público, do Judiciário, dos órgãos de governo e do produtor na construção, vamos dizer assim, do que é mais importante para nós, que é demonstrar primeiro que não tem esse dano, essa agressão ao meio ambiente, como foi colocado, mas os ajustes que forem necessários ser feitos, que seja com base técnica e científica até, a ser encaminhado por essa frente de entidades através da parceria com a UFT. Nós do Mundo Agro temos visto o senhor andar muito aí pelo Judiciário e tentando aí encontrar um meio de achar o ponto de equilíbrio para essa discussão. Tem tido sucesso? Completamente, nós conseguimos ter um bom retorno com relação a essa agenda criada, a chamada Agenda Ambiental Tocantins, que está em construção ainda, onde tem várias entidades, vários técnicos, e dentro do Judiciário a gente tem tido uma abertura muito grande para que a gente possa efetivamente apresentar qual que é a realidade da nossa produção aqui no Estado. Muito bom, e aí o Mundo Agro hoje vai continuar conversando sobre esse assunto. Evidentemente que agora nós vamos ouvir os técnicos especializados em cada área para que você em casa possa fazer o seu julgamento. A verdade é que o Tocantins tem como base da sua economia o agronegócio. E ele não pode parar de produzir, se tiver que fazer alguns ajustes que sejam feitos. Mas parar não, né? Parar não. Bom dia, César Ralu. Bom dia, telespectadores do Mundo Agro. Nós não poderíamos deixar de falar sobre a catástrofe do Rio Grande do Sul. Nos últimos dias estamos todos assistindo a cenas assustadoras das enchentes no Rio Grande do Sul. É fato que ninguém merece passar por isso. Pessoas, animais, veículos e até mesmo casas sendo arrastadas pelas enxurradas. Famílias que perderam absolutamente tudo. O esgotamento estrutural e psicológico é amplo nas cidades antigidas. Falta água potável, energia elétrica, medicações, leitos de hospitais, roupas, alimentos, dentre muitas outras coisas. E agora não é o momento para procurar culpados. É preciso, é necessário unirmos forças para ajudar a recuperar o estado dos gaúchos. Esse povo tão aguerrido, que muito trabalhou e ainda continuará a trabalhar para desenvolver e enriquecer o Brasil. O Tocantins é um dos estados que deve muito ao povo gaúcho, que para cá veio, enfrentaram as dificuldades, as carências e ajudaram a abrir esse estado de ponta a ponta. Enfrentando a malária, cascavel no terreiro de casa, o calor, as faltas de estradas. E hoje o Tocantins é um grande produtor de alimentos, graças a essa valorosa contribuição do povo gaúcho. Povo este que agora precisa de todos nós. Vamos nos dar as mãos, aderindo às campanhas de solidariedade. E permanecer em intensas orações. Um fenômeno climático que ocorreu em 1941 e agora, 83 anos depois, se repete, discutir se foi devido ao ninho, ou às barragens, ou ao agro, ou à ausência de obras de prevenção, ou se foi por permissão de Deus, isso somente o tempo vai nos apresentar. O mundo agro faz um apelo para que ajudem, de acordo com suas possibilidades. Mas não deixe de ajudar. O pouco que seja de cada um de nós, se tornará tudo o que nossos irmãos gaúchos terão. Continuamos a assistir o programa Mundo Agro de hoje, com o nosso redator e apresentador, César Ralu. Unigel Sementes Semeando um futuro sustentável De 14 a 18 de maio, estaremos na Agro Teens. Junte-se a nós para descobrir como podemos cultivar um futuro mais verde e próspero. Visite nosso stand para conhecer nosso portfólio e conversar com nossa equipe comercial. Unigel Sementes Semear um futuro sustentável está em nossas mãos. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Como a cadeia produtiva no Tucantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor. Deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano. Nos melhores comércios de sua cidade. O grupo J. de Vito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra. Sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J. de Vito. Sua terra mais produtiva é nossa motivação. Você que não tem plano de saúde e deseja fazer consultas médicas em todas e quaisquer especialidades, venha para a Mediclin. Eu fiz o meu cartão Mediclin gratuito. Vou ser atendido com hora marcada, com preços especiais, com descontos de até 50%. Venha também para a Mediclin em Palmas, próximo ao Hospital Medical Center. Vem para o Cicred, aqui você realmente conta. Conta, 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 conta. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Estamos aqui na Unitins Agro. Por que nós viemos para cá? Porque nós estamos trabalhando hoje um assunto altamente técnico. E nós tínhamos que ter o apoio de uma universidade. As universidades têm um papel importante. A Universidade Federal do Tocantins, a Unitins, para esse estudo do agro. Ao meu lado aqui estou com a professora Maria Amélia. Chamo de professora, mas é bióloga. Está no Tocantins desde o ano 2000. Veio para trabalhar aqui na construção das hidrelétricas, mas nessa área de proteção à fauna, cadastramento de fauna. Depois ficou e foi contratada pelo Estado e implantou o CAR, que é um calo no Tocantins e no Brasil. Professora Maria Amélia, com esse belo currículo, a gente agradece a senhora pela contribuição de falar conosco. Mas o Tocantins hoje tem alguns problemas. E é problemas que eu vejo que é de entendimento. Não tem briga nisso. É só as pessoas conversarem que nós vamos resolver. Tocantins tem problemas ambientais graves? Olha, César, a gente trabalha com a intenção do CAR, principalmente que você fala que é um calo. Ele não é para ser. Ele é a grande novidade do Código Florestal para poder fazer a regularização ambiental dos imóveis. E realmente entender, tirar da área das suposições, qual é o problema ambiental do Estado. Lógico que é um Estado que tem menos problemas ambientais do que Estados que já são mais velhos, já tem uma ocupação mais antiga, que já estão mais consolidados. Aqui, obviamente, um Estado novo, muitíssimo novo, uma nova fronteira. E esse processo de vir todo mundo para cá, como eu também, emigrei para cá, começa a aparecer a utilização do meio ambiente de uma forma mais intensa. Inclusive, os proprietários rurais estão vindo de outros Estados para produzir aqui, dada a potencialidade do Estado. Então, tem uma suposição de que pode se criar mais problema ou não. Mas, tecnicamente, considerando dados, ainda existe muito pouca análise, mesmo porque o próprio CAR foi quem trouxe a tecnologia para dentro da análise ambiental. Até 2012, antes do CAR ser estabelecido no Código Florestal, a tecnologia não era fácil para toda a Secretaria de Bem-Abiente Estadual, e nenhum técnico entender de tecnologia, de imagem de satélite, de geoprocessamento. Era tudo uma coisa muito complexa, estava dentro das universidades. O CAR trouxe isso, popularizou isso. E o que acontece é que ele também exige que o Estado se modernize e o tempo inteiro se recicle na condição de conhecimento. Professor Maria Amélia, chegamos aí no assunto. Para o nosso telespectador, que muita gente é simpatizante do agro e não conhece, o CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Você vai cadastrar as propriedades, o que ela tem, o que ela faz, se ela desmatou, se ela não desmatou, o que ela planta. E o Estado tem nas suas mãos um cadastro de todas as propriedades rurais. Não é isso? Isso, é um retrato. Por que acontece, e a gente ouve essa reclamação, que o produtor rural procura o órgão ambiental e solicita a aprovação do seu CAR e demora dois, três anos e o negócio não sai do lugar. E agora a gente está vendo o Ministério Público colocando a ação judicial contra o produtor porque ele não tem o CAR. Mas o produtor fez a parte dele, que foi requerer. Agora o Estado, através do órgão ambiental, que não está emitindo o CAR. Como é que resolve isso? É, trabalhando. É um processo que realmente foi uma carga de trabalho muito grande para os Estados. De repente, todos os Estados tinham que cadastrar todos os proprietários. É muito importante entender e não confundir, César, o CAR é uma ferramenta de regularização ambiental. Significa dizer que ele traz muitos benefícios para os proprietários. Você tinha uma legislação ambiental no Brasil que vinha desde 1934, 1934, que não é recente, com o regramento para o uso do meio rural. E o CAR trouxe essa possibilidade de regularizar. O que acontece? Foi definido que a reserva legal, no caso de Tocantins, é 80% na área de floresta e 35% na área de cerrado. Essa definição não é do Código de 2012, que as pessoas acham que é. Essa definição é da medida provisória lá de 2001, já estava decidido isso. Então, não é uma novidade. A novidade que o CAR trouxe, que o novo Código trouxe, é o seguinte. Tudo que todo mundo fez até 22 de julho de 2008, que estivesse fora do regramento, seria perdoado. Que é o que a gente chama da área consolidada. Então, o perdão foi dado a todo mundo, que é para todo mundo ficar igual. Perdão, de multas. Aí, deu a possibilidade para o proprietário de compensar e de resolver a questão. É tudo, na verdade, muito simples. É trabalhoso, mas muito simples de ser feito. O que acontece é que, quando o CAR passou integralmente para os estados, houve uma deficiência técnica muito grande. Então, os estados não conseguiram lidar com aquele volume. O estado do Tocantins, quando eu deixei o estado que eu saí do CAR, estava com 76 mil propriedades dentro do sistema, para analisar. Então, a obrigação do proprietário, ele fez, foi lá e se cadastrou. É obrigatória a declaração dele. E é uma declaração. Mesma coisa do imposto de renda. Você declara. Tudo bem, você faz a sua declaração. Então, existe a necessidade de que quem recebeu a sua declaração verifique se está ok. Não é nada punitivo. Ele é um processo de regularização. Então, se você fez a sua declaração e eu, como órgão ambiental analisando, duvidei, eu te peço para apresentar a comprovação. Se você apresentou, eu dou o ok. O estado do Tocantins e alguns outros estados do país estão com dificuldade no sentido que não tem o sistema de análise. Porque o Código Florestal, ele define que o CAR é um formulário eletrônico. Então, o que está acontecendo nessa demora? Quando o proprietário, como você disse, é um carro que está andando. A gente sabia disso desde que começou a discussão do Código Florestal. Trocar o pneu com o carro andando. Aqui, o que aconteceu? O carro passou na frente e atropelou os bois todos. Porque o que aconteceu foi que o estado ficou paralisado. E não fez a análise dentro do sistema. Agora eu vejo, doutora Maria Amélia, dizendo assim, não, agora vamos resolver. Chegou o verbo, nós reformamos o prédio, na tráquica, comprou um computador novo. Isso resolve ou precisa de gente para analisar? Infelizmente, não. Porque o CAR, ele tem uma característica tecnológica muito avançada, que é a parte de imaginamento, que é a parte de tecnologia e de geoprocessamento. Isso está ligado a uma questão regulatória, uma lei que tem vários, muito detalhe. Então, um técnico para trabalhar uma análise de CAR, quando você abre, eu faço a análise do CAR em Brasília. Quando você abre um CAR para analisar, eu gasto uma hora e 20 minutos para analisar. São 62 itens. Você pega um por um, analisa, dá ok, dá um por um. E se não tiver ok, você diz lá, dá uma justificativa do porquê que você quer que o proprietário se explique. Não é hipótese alguma falar com o proprietário, você está fazendo errado, você está mentindo. A gente teve até um comentário dizendo que o órgão ambiental, quando ele devolve a resposta para você, ele diz que você está com declaração omissa, enganosa, não sei o quê. Essa frase é horrível, mas ela é a frase legal que tem e que está determinada. Mas eu não estou acusando o proprietário de estar fazendo declaração enganosa, omissa ou falsa. É só porque é a frase que legalmente está estabelecida. Eu só estou pedindo para ele explicar por que ele declarou daquela forma. Então, é um processo amigável, é para ser. Chegando até o final com o proprietário que tem algum déficit ambiental, algum passivo ambiental, ele vai escolher, ainda tem a possibilidade dele escolher a forma. Mas eu pergunto, gente, se não tiver o técnico lá dentro do Naturatiz para poder analisar, tiver só o prédio reformado dos computadores, não vai resolver? Não, vai ficar da mesma forma que está hoje. É isso aí. Mas vamos continuar tocando nesse assunto, porque é um tema que vai demandar muito tempo de discussão. Mas hoje aqui a gente já abriu as conversas para esclarecer muita coisa. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Voltamos com a cotação dos principais produtos agropecuários, que não tiveram muita mudança nos valores da cotação da semana passada para eles. A rouba do boi gordo manteve o valor em todos os três estados que acompanhamos. A cotação em Goiás se mantém em R$ 113, R$ 213, em Minas Gerais a R$ 209, e aqui no Tocantins continua custando R$ 208. A rouba da vaca gorda também manteve os valores da semana passada, onde aqui no Tocantins e também em Minas Gerais está cotado em R$ 180. Goiás manteve os R$ 193, da rouba da vaca gorda. Seguimos com a cotação da saca da soja de 60 quilos. Onde em Goiás foi cotado em R$ 114, no Paraná está variando de R$ 110 a R$ 117, dependendo da cidade, e aqui no Tocantins manteve os R$ 108, como nas semanas anteriores. Na cotação da saca do milho, com 60 quilos, o valor também permanece o mesmo das semanas anteriores, tanto aqui no Tocantins quanto em Goiás. Aqui mantém os R$ 60, e lá em Goiás, R$ 44. Quanto à cotação do arroz, também verificamos que mantiveram os valores. No Rio Grande do Sul, continua a custar R$ 105 a saca de 50 quilos do arroz irrigado em casca, e aqui no Tocantins, a saca de 60 quilos do arroz sequeiro cultivar primavera, assim como o arroz em casca longo fino, mantém em R$ 115 a saca de 60 quilos. Gostaríamos de aproveitar esse Domingo dos Dias das Mães para externar as nossas homenagens do Mundo Agro a todas as mães que nos acompanham. Continuamos a assistir o programa Mundo Agro. Unigel Sementes Semeando um futuro sustentável De 14 a 18 de maio estaremos na AgroTins. Junte-se a nós para descobrir como podemos cultivar um futuro mais verde e próspero. Visite nosso estande para conhecer nosso portfólio e conversar com nossa equipe comercial. Unigel Sementes Semear um futuro sustentável está em nossas mãos. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em quatro estados brasileiros com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Como a cadeia produtiva no Tucantins com aves inteiras, cortes e miúdos garantindo qualidade ao consumidor deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano nos melhores comércios de sua cidade. O grupo J. De Vito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra. Sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J. De Mito. Sua terra mais produtiva é nossa motivação. Você que não tem plano de saúde e deseja fazer consultas médicas em todas e quaisquer especialidades, venha para a Mediclin. Eu fiz o meu cartão Mediclin gratuito. Vou ser atendido com hora marcada, com preços especiais, com descontos de até 50%. Venha também para a Mediclin em Palmas, próximo ao Hospital Medical Center. Vem para o Cicred. Aqui você realmente conta. Conta, conta, conta. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Vamos para o nosso último bloco. Calor intenso, né? Dê uma molhadinha ali, mas é para a gente terminar o programa com muita alegria. Doutor Rodrigo Ribeiro, engenheiro ambiental, que faz parte dessa comissão criada pelas entidades. O senhor foi indicado pelo Sindicato Rural de Araguaína e pela Federação da Agricultura do Estado para fazer esse trabalho de conciliação e de construção de resoluções para esses problemas ambientais que estão sendo gerados com essa investigação do Ministério Público. O senhor vê isso com bons olhos? Com muito bons olhos, né? A participação do setor técnico nessas avaliações, nessas discussões é muito importante. A gente milita na área ambiental, no ramo da consultoria ambiental, desde 2007. Então, a gente vê que muito pouca coisa mudou do ponto de vista de legislação, do ponto de vista de procedimento, né? E a modernização desses procedimentos, ela pode trazer muitos benefícios para o produtor que busca a sua regularização. Afinal, hoje, nenhum produtor quer deixar de estar com a sua regularização em dia. Dizem por aí que o produtor rural é o que mais preserva, porque ele depende do meio ambiente para ele produzir. Procede isso? Faz sentido, César. Uma propriedade hoje que o percentual de reserva legal devido é de aproximadamente 30%, 35%, quando você junta com as APPs e algumas outras áreas com restrição de uso, o produtor tem pouco mais de 50% de uso desse imóvel. Isso nas áreas de cerrado. Mas nessa área de reserva legal, eu posso fazer uma consorciação lá, eu posso plantar árvores exóticas, eu posso árvores nativas para fazer regeneração. De uma certa forma, eu não paraliso esses 35%. Exatamente. Você pode fazer um aproveitamento econômico dessa área, né? Desde que seja aprovado pelo órgão ambiental através de um plano de manejo dessa área. O grande problema que eles reclamam é que quando se entra com algum projeto ou uma solicitação no órgão ambiental do Estado, a demora é longa. E às vezes o produtor não tem o tempo para esperar dois, três anos uma licença ambiental. Isso é um problema? É um problema de fato, César. Mas vários fatores precisam ser analisados nesse contexto. O órgão ambiental tem um prazo legal de analisar essas licenças. O consultor, por sua vez, tem um papel de apresentar um projeto técnico com qualidade para que ele seja analisado de maneira célebre. Mas na prática, o que tem ocorrido é uma mistura de uma apresentação de estudos com qualidade a desejar. A gente tem vivenciado essa situação em alguns momentos. E o órgão ambiental deixando também de agir com a celeridade que poderia agir se ele tivesse os procedimentos modernizados. Como, por exemplo, hoje a norma que regulamenta o licenciamento ambiental no Tocantins é de 2005. Já vamos completar 20 anos. E de lá para cá, muita coisa mudou. Doutor, me diga uma coisa. O produtor rural não pode parar. O mundo tem uma demanda muito grande por alimentos. Se eu tiver um problema aqui, eu preciso arrumar uma fórmula dele reduzir os seus problemas. Ou seja, de emissão de gases ou coisa semelhante assim. Mas hoje os órgãos ambientais estão utilizando essa história de embargar a propriedade. Embarga o crédito. Para. Isso é prejuízo para todo o Estado. É prejuízo, César. Assim, o produtor tem que estar consciente que o órgão ambiental age conforme a legislação. E a legislação, ela realmente prevê que em alguns casos de infração ambiental é necessário o embargo. O produtor hoje, o produtor moderno, o produtor antenado com a situação da sustentabilidade, ele já está atento a isso. E ele sabe que para ele agir, para ele favorecer qualquer atividade impactante dentro do seu imóvel, ele precisa buscar regularização. E é claro que o órgão tem que estar ali presente, as entidades têm que estar ali presentes para orientar o produtor a não fazer isso de maneira errada. O Tocantins, o produtor tocantinense, é um mau exemplo para o Brasil? Jamais, jamais. O Tocantins é um Estado que possui percentuais de reserva legal que variam de 20%, ali na região próxima ao Goiás, até 80% na região do Bico do Papagaio. E assim, ele não pode ser considerado o maior exemplo. A partir do momento que a gente cumpre a legislação, não há por que dizer que é o maior exemplo. Muito bom, doutor. Sendo assim, Xará, nós vamos aqui encerrando mais um programa Mundo Agro, discutindo esses assuntos ambientais que vão se alongar por mais tempo. Mas o Mundo Agro provocou essa discussão. Fica aqui também aberto um espaço para os órgãos ambientais do Estado que desejarem se manifestar, o espaço do Mundo Agro está à disposição. E aí, nós vamos encerrando aqui, então, mais um programa Mundo Agro. Agradecendo a sua audiência. Esperando contar com você no nosso próximo programa, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que ele quer. Até lá! Mundo Agro Mundo Agro Mundo Agro Mundo Agro Mundo Agro